Olá pessoal, vamos retirar umas pedras aqui pessoal, tem umas pedras ali, não veio, a gente vai retirar elas agora. A forma pessoal, olha só, uma forma grande, aquela ali é boa pessoal, tá colado no cascal, será? Olha só, essa aqui, tem uma boa transparência. Mais uma pequena pessoal, olha só, bem formada, uma ótima transparência também. Grande pessoal, olha só, olha pessoal, bem maior, olha pessoal, olha, que beleza, coisa linda né pessoal? Olha que beleza pessoal, lindo demais, olha só que formação. Linda mesmo pessoal, olha, é por isso que não pode desistir pessoal, a gente quebrou muito cascalho aqui, cascalho grosso, fizemos uma limpeza, quebramos um cascalho grosso. É muita insistência, a nossa amostra é a parte melhor do veio, a gente só mostra a hora que tá garimpando, tá tirando os cristais, a parte de trabalho eu não mostro, se a gente mostrar fica muito grande os vidros. Fica grande pessoal, olha só, olha só que maravilha, o resultado tá aí pessoal, o serviço da gente, olha só, que pedra mais linda. Tem mais pessoal, tem mais ali agarrado, vamos retirar mais pessoal. Que linda mesmo essa aqui, bem terminada. Formadinha. Olha que maravilha. Então vamos lá pessoal, vamos retirar mais aqui. Tem mais ali. Aqui ali tá um pouco agarrado pessoal. Agarrado. Tá doido. E tem mais. Um pedaço. Forma de pedra. Olha, que vidro. Essa menorzinha. Coisa excelente pessoal, olha. Olha, que vidro. Qualidade, hein. Que qualidade de pedra. Garimpo às vezes não surpreende pessoal. Olha que maravilha. É tudo fechado, dá um cascalho grosso, a gente pensa que não vai abrir mais, mas é a insistência da gente que faz encontrar essas pedras lindas aqui. Se não insistir, não encontra. Não vê, né? Não vê. A pessoa para. Para perto. Para pertinho e deixa a pedra boa. Não veio ainda. Não. 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 Olha, que vidro. Um palito. Que vidro. Esse é excelente, viu? Esse? 100%. Nossa, mas esse aqui é excelente demais. Nossa, lá vai ele. Esse vidro é excelente demais. Chico demais, hein? Olha. Que vidro. Perfeição. 100% de transparência. Que perfeição. Nossa, perfeito mesmo. Não, tem nada de trincado. Olha, que perfeição. Cozimento perfeito. Olha que pedra linda, pessoal. Você vê que ela tem um cozimento perfeito, né? Perfeita. Nossa. Tem pera que não tem esse cozimento no vidro. Não. Total transparência. Olha que coisa linda. Pedra bem terminada. Não é só transparência. Tem pera que é mais cozida, parece. O vidro é diferente. Mais limpa, né? O vidro, sei lá, é diferente demais. Que linda mesmo, hein? Talvez dê um cozimento diferente nela quando formou, né? Na formação dela. Linda demais, viu, pessoal? Olha só que pedra linda. Olha que maravilha. 100% de transparência. Olha a formação. Aqui. O bico dessa pedra. Perfeito. Linda demais, pessoal. Vamos continuar aqui, pessoal. Porque está soltando pedra. Só começou a soltar uma maior quantidade de pedras. Mais uma aqui pequenininha. Olha como é que ela fica colada. Vamos lá bater mais um pouco. Tem essa grande ali que... Ela é bem grande até lá. Eu estou achando que é isso. Ela pode ser grande, viu, pessoal? Ela é grande até lá. Talvez ela não está agarrada no cascário. Pode ser que ela seja bem grande. Pode ser que ela é comprida, né? Bem comprida. Por isso que ela não quer sair. Não pode ser também, viu? Talvez ela está solta, né? É, porque... Ela está balançando um pouquinho. Balançando, mas não solta. Opa. E bonito. Ó. Ó, pessoal. Outra pedra grande. Outra pedra maior. O vidro aqui é excelente, né, senhor? É. Olha aí a qualidade do material. É linda, senhor. Coisa linda, né? O vidro aqui é perfeito, né, senhor? Perfeito. Vale a pena assistir, né? Ah, nossa. Muita pedra linda. Pessoal, que maravilha, pessoal. Olha só a transparência. Uma pedra grande, não é uma pedra pequena, né? Olha só. Tem uma ótima transparência. E tem mais, pessoal. Vamos retirar essas pedras, pessoal. Deu muito cascalho, pessoal. Muito cascalho. Um cascalho duro. E agora está abrindo de novo. Está dando uma terra no meio do veio. Onde está produzindo essas pedras, sempre tem mais terra onde produz. O veio fica mais macio. Tem um bico de pedra ali, pessoal. Para cá também tem. Olha só. Mais pedra para a gente retirar aí. Olha um monte de pedra. Caiu ali, já caiu outra ali atrás. Muita pedra mesmo, pessoal. Agora sim, tem que insistir até encontrar, pessoal. Olha só. Muita pedrinha. Muita pedrinha. Um bico de pedra. Não tem uma boa transparência. Não tem uma boa transparência. Não é pedra boa. Essa aqui é perfeita, é perfeita também. Essa aqui dá perfeita também. Linda, é linda mesmo. Quando é linda. Olha, igual essa aqui. Dá uns mais ruim, mas olha. Quando dá uma boa. Dá uma perfeita também. Quando dá uma boa, é o vidro. Coisa linda. É 100% de transparência. Quando dá uma boa, dá uma boa também. Linda mesmo. Dá uma boa, é boa mesmo. Olha que maravilha. Olha que qualidade. Que linda, pessoal. Essa pedra. Que maravilha, hein. 100% de transparência. Eu só tenho um estragadinho aqui no bico. Só que a transparência é... Excelente. Excelente. É coisa linda mesmo. E vamos lá, pessoal. Retirando aqui, porque tem muita pedra. Nossa, perfeição. Maravilha, hein. Perfeita, hein. E mais uma pedra linda, pessoal. Olha a transparência dessa pedra. Coisa linda. Linda demais mesmo. Olha só, pessoal. Uma água fica mais linda ainda. Essa aqui é sujeira também virando. Isso aqui, ó. Isso tá parecendo sujeira. Ó, ao tirar vai virar. Virando isso aqui, pessoal. Dá pra ver de um lado ou do outro. Olha lá. Olha só que maravilha, ó. Meu dedo passando lá, pessoal. Linda demais. Perfeita. Vamos ver essa outra aqui, pessoal. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só a transparência. Perfeita. É muita pedra linda. Demora a produzir, pessoal. Mas quando produz também... É uma maravilha. Não tem preço. Olha só. Que maravilha. Pequena é perfeita também. Vou botar pequenininha aqui. Perfeita. Olha só que maravilha também. Linda demais, viu, pessoal? Linda demais. Uma ótima transparência. Bora continuar, pessoal. Olha. Essa aqui tá um bico grande, hein? Essa aí é graúda. Olha. Vou botar naquela ali que a gente tá na expectativa, pessoal. Sem saber o tamanho certo dela, que só tá o bico ali. Pode ser um palito grande. Vamos ver se vai ser uma pedra graúda mesmo. Um bico de pedra. Um pouco trincado. Mas tem uma boa transparência também. Olha só. Pestando mais aqui. Pestando mais. Tem mais ali, pessoal. Olha. É grande, pessoal. É grande. Parece que é. Olha. É grande. Olha. Parece que é grande. Uma pedrinha pequena. Uma pedrinha pequena. Pra ficar grãozinho. Não é? Parece. Boa transparência, viu? Uma pedra boa, pessoal. Olha. Uma pedra boa, pessoal. Uma pedra boa, pessoal. Olha só. Não tem a total transparência, não. Mas tem uma ótima transparência. Olha só aqui. Bem terminada. Uma linda pedra também. E vamos continuar garimpando. Vamos ver o que mais a gente encontra aqui. Opa. Parece um novo bolão, hein? Não tem mais ali. Olha só. Mais pedra grande, viu? Vai aparecer um pouco. Está produzindo, viu, pessoal? Como pensou quebrar o cascário, pessoal? Pensou, né? Estava um cascário grosso aqui na frente. A gente quebrou ele todo. Cortando aqui pra ficar melhor pra tirar elas. Mais aberto. Senão é perigoso. Quebrar elas. Tem que ir cortando. Vamos tirar essa terra aqui, pessoal. A gente vai terminar esse vídeo por aqui. Vamos deixar essas aqui pro próximo vídeo. A gente vai retirar essas pedras no próximo vídeo. Aí, pessoal. Deixa o seu like aí, pessoal. Se inscreva no canal. Acompanha aí que vai ter. Vai ter pedra boa. Essa aqui... Tem muita pedra graúda. Tem muita pedra pra tirar, hein? Olha só. Começou agora. Tudo é pedra. E essa a gente tá na expectativa que ela seja bem grande, essa aqui. Aqui também acho que tem uma grande. Essa do canto aqui também. Até mais, pessoal. Até o próximo vídeo, então, pessoal. Tchau, tchau, pessoal.